Há alguns meses atrás o Mercado Pago lançou a função crédito do seu cartão Black e muitas pessoas que entraram na fila de espera acabaram sendo reprovadas e por isso desistiram das suas contas pensando que não haveria mais possibilidade de ser aprovados nesse cartão. E já quero te adiantar que não precisa você desistir da sua conta, ok? Basta continuar com a conta ativa e com base no print de um inscrito aqui do nosso canal vou estar te explicando melhor esse vídeo. Então, roda a vinheta! Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX. Esse é o segundo vídeo do ano de 2022. Feliz ano novo para todos vocês, mais uma vez, tá bom? E que esse ano venha com muito crédito para você, tá? Com novos cartões de crédito e também o tão esperado aumento de limite, tá bom galera? Bom pessoal, hoje eu vim trazer um comentário aqui de um inscrito do nosso canal que após ter sido reprovado na função do cartão de crédito, na semana seguinte ele já conseguiu a aprovação. Mas antes de começarmos, já quero te pedir aqui galera, aquele like que ajuda muito o nosso canal a crescer, tá bom? Se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. E quero lembrar para vocês, mais uma vez, que toda terça, quinta e também aos domingos, a partir das 19 horas, tem novidades aqui em nosso canal, tá bom? Então não perca tempo e se inscreva no canal. Bom galera, como falei no início do vídeo, né? Há alguns meses atrás, o Mercado Pago lançou a função crédito do seu cartão, né? Do cartão Black, um cartão muito top, tá? Que vem com anuidade grátis e te dá a possibilidade de parcelar seus produtos no mercado livre em até 18 vezes sem juros. E ainda você pode participar do programa Vai de Visa, tá? Que te dá vários benefícios aí na bandeira Visa. E após o Mercado Pago ter lançado esse cartão, muitas pessoas entraram na fila de espera e acabaram sendo aprovadas. Porém, outras acabaram sendo negadas e deixaram sua conta de lado, né? Pensando que não haveria mais possibilidade de ter uma nova reanálise. Só que muitos se enganaram, tá galera? O Mercado Pago, ele continua liberando crédito para muitas pessoas, né? Que foram negadas, porém, continuaram ali fazendo as movimentações devidas, né? Continuaram mantendo o relacionamento com a instituição e acabaram, por fim, conseguindo o tão sonhado crédito no cartão que dá anuidade zero. Bom, galera, mas para não ficar apenas nas minhas palavras, vou trazer aqui o comentário do nosso inscrito, o grande Joel Souza. Salve, Joel! Ele colocou o seguinte, eu fiz a conta, com duas semanas consegui o Mercado Crédito e com uma semana fui reprovado no cartão de crédito. Olha só, pessoal! E depois de uma semana, fui aprovado no cartão de crédito com limite inicial de R$ 400,00. Olha só aí, galera, como é que acontece. O Joel abriu a conta no Mercado Pago, né? Após duas semanas, ele conseguiu a função Mercado Crédito, que é aquele empréstimo que o Mercado Pago te oferece, né? E logo após, na semana seguinte, para fazer uma análise, para saber se ele tinha a possibilidade de estar recebendo o cartão de crédito, ele acabou sendo reprovado, ok? E na semana seguinte, ele acabou sendo aprovado na outra análise do cartão com limite inicial de R$ 400,00. Bom, pessoal, como eu falei aqui em alguns outros vídeos, né? O Mercado Pago faz análise através de um robô, né? Ele vai e identifica o perfil do cliente e muitas das vezes, essa análise automática acaba tendo erros, né? Como é o caso de muitas pessoas que estão aptas a receberem a função Crédito no Cartão, porém, ainda não receberam, né? Pessoas que fazem grandes movimentações, né? Pessoas que, inclusive, fizeram portabilidade de salário aí no Mercado Pago, né? Fazem altas transferências, compram no Mercado Livre. E não receberam ainda a função do cartão de crédito, ok? Por que, galera? Isso é feito de forma automática, né? O próprio sistema aí do Mercado Pago que faz essas análises. E por conta disso, acaba tendo muito erro de análise, né? Foi o que aconteceu aqui com o nosso amigo Joel, né? Ele estava apto a receber o cartão de crédito, porém, foi reprovado, ok? E após uma semana dessa reanálise, ele foi aprovado. Por que, pessoal? Quando a pessoa está apta a ser aprovada e o sistema reprova, aí é feita uma nova análise por um especialista, né? Pelo humano, no caso, né? E aí ele faz essa análise e realmente verifica que essa pessoa está apta, sim, a receber a função Crédito no cartão. Foi basicamente isso que aconteceu com o nosso amigo Joel e com muitos outros inscritos, né? Após o sistema reprovar a função do cartão, o humano vem, faz análise e acaba liberando por ver que realmente o cliente já tem aí um histórico no Mercado Pago, ok? Bom, galera, o nosso amigo Joel mandou pra gente aqui um print, né? Com o seu limite, vocês podem ver aqui, ó. Você tem até 400 reais para usar hoje e pagar depois. Isso é só o começo. Seu limite pode aumentar conforme você usa o cartão e paga no prazo, né? Isso é uma dica, né? Que o Mercado Pago tem dado para os seus clientes, né? Que usar bastante o cartão e pagar em dia, acaba aumentando o limite do cartão de forma automática, né? É o que aconteceu com muitas pessoas após seis meses de uso. Que o primeiro aumento de limite chegou após seis meses de uso para vários clientes. E aqui tem uma mensagem mais detalhada, né? Que ele mandou pra gente aqui outro print, né? Agora você pode parcelar as compras com o seu cartão Mercado Pago. Com limite de 400 reais. O vencimento, ele escolheu o dia 17 de cada mês, né? Vira aí, galera, como o Mercado Pago está aprovando sim, muitas pessoas que foram negadas, né? Aí no cartão de crédito, né? De cara, ele continua aprovando. E como eu falei no início, pessoal, o segredo é movimentar a conta, ok? Ah, mas eu fui reprovado de primeira, né? E aí não vou mais movimentar a conta, vou cancelar a conta. Não, pessoal. Primeiramente, você tem que montar o seu histórico aí com a instituição, né? Fazendo suas movimentações, fazendo seus pagamentos, fazendo suas movimentações financeiras, né? E transfere-se também via Pix e QR Code, ok? Isso vai te ajudar muito na hora da análise. Primeiramente, você tem que estar montando o seu histórico com a instituição. Para ele te conhecer melhor e ver que realmente você tem movimentações e interesse em estar com a instituição, ok? E fazendo isso, aos poucos, logo, logo, eles vão te liberar novos limites. Espero ter esclarecido as suas dúvidas. Se ficou alguma dúvida aqui, pode deixar abaixo nos comentários. E assim que possível, eu estarei respondendo a cada um de vocês, tá bom? Obrigado, Joel, pelo seu comentário aqui, tá bom? E pelos prints que você mandou aqui no e-mail, tá? Muito importante para cada inscrito aqui no canal. Saber que o Mercado Pago ainda continua liberando crédito para vários clientes, tá bom? E você que foi aprovado no cartão de crédito, comente aqui abaixo, tá galera? Se você teve aumento de limite e se você teve aumento de Mercado Crédito também. E lembrando que você pode enviar os prints para o e-mail silveiravisao12.com, tá bom? E assim que possível, eu estarei produzindo conteúdo com base nos seus comentários. Bom, galera, vou ficando por aqui com esse vídeo. Um forte abraço a todos vocês e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Lembrando que toda terça, quinta e também aos domingos, a partir das 19h, tem novidades aqui no canal, tá bom? Tchau, tchau! 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 Tchau!